Olá pessoal, esse aqui é o bairro Tupã, em contagem às margens da Barca das Flores. Quero mostrar um pouquinho aí de como é o bairro. Infelizmente, começar por essa rua aqui, que carece muito aí de soluções, tá vendo? A maioria das ruas do bairro não é asfaltada, e é um bairro que fica isolado geograficamente entre todas as regiões de contagem devido à vagem das flores. Aliás, existe uma discussão grande sobre esse bairro aqui, em função até da existência da própria represa. A represa vai das coisas daqui atrás, daqui a pouco eu mostro um pedacinho mais. Mas esse é o bairro, o bairro cresceu muito, evoluiu muito nos últimos anos. Olha aí, tem algumas ruas calçadas. Essa aqui é a linha do ônibus, né? O ônibus, o final do ônibus. Hoje está sendo ali, no ponto onde eu comecei, a filmagem. O bairro do bairro, só um ponto de ônibus. Então aqui tem uma pequena praça, ó. E aqui é a rua principal de entrada no bairro e também ponto comercial, né? Ali atrás nós temos uma lojinha, uma pracinha aqui. Mais uma loja de editação. Igrejas. Aqui, o bairro em desenvolvimento ainda. Mas o bairro é praticamente essas ruas aí, mais alguns carteirões pra trás ali, onde eu comecei. Aí depósito. Aqui a rua finalizando o bairro embaixo. Aqui pra cima. E é isso. É um bairro mais tranquilo. Tem linha de ônibus. Água, luz. Mas tem pouquíssimo comércio. Tem pouco comércio e, como eu disse, é isolado geograficamente aí, das demais regiões de contagem e pertinho. Para chegar nesse bairro, você tem que passar pelo centro de contagem, bairro Praia e pegar a LMG 808 com destino a Esmeraldas. E no meio dela, antes da região de Nova Contagem, tem entrada para o bairro do Papo. Aqui já encerrou o bairro. Já entramos na zona rural aqui. E uma noção um pouco maior aí da área aqui do entorno. E eu quero encerrar a filmagem mostrando a vagem das flores aqui de cima. Lá nós estamos vendo um pedaço do Icaiveira. Bairro Caiveira. Bairro Caiveira. Já é ligado a região de Nova Contagem aqui, ó. Depois daquela curva ali vai dar para ver melhor a vagem das flores. E essa é a via que vai encerrar lá na LMG 808 e dar acesso ao bairro. Lá está a lagoa, a margem das flores, aquele morro lá, conhecido como a pedreira aqui. Do lado de lá já é o bairro Solado Madeira. É isso aí. Aqui também a gente vê aí um pedacinho. Além da lagoa, do bairro também. Aí, ó. Aí para vocês, beleza? Tá aí para vocês então. Bairro Tupã. Lagoa Vargem das Flores. Aqui em Contagem, em Minas Gerais. Valeu! E aí Lagoa Vargem das Flores. E aí Lagoa Vargem das Flores. E aí Lagoa Vargem das Flores. Tchau. É isso aí, gente Valeu Deixa seu like aí Obrigado Obrigado Obrigado